Ajude antes e receba depois, mas do meu jeito, rapaz! Aproveitar a caminhada do senhor aí, eu tô precisando tirar aquele balde dali e essa escada ela tá meio em fossa, tá percebendo? Só que se eu só segurar aqui embaixo pra mim, por favor? Pode ser, pode ser? Tá vendo? Tá meio em fossa aí, ó. Apoia pra mim aí, por gentileza. Segura aí, hein, por favor, rapidinho. Eita lasqueira, trabalhei até uma hora dessa, rapaz. Já percebeu, né? Tinha um monte de coisa aqui, tem que tirar isso daqui, rapaz. É. Ai, caramba! 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 Tropecei aqui, meus filhos. Ah, vá. Ficou nervosinho? Mas você nem engoliu água direito? Pode sair daí, rapaz. Vai, 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 vamos. Pode pegar lá, mano. Calma aí, meu irmão. Vou dar sua oportunidade aí. Tô querendo subir pra tirar aquele balde dali, porque eu tô tirando entulho, tirando muita coisa lá de cima. Você não tem como só segurar pra mim, por favor? Pode sair. Porra, obrigado, cara. É bom quando a gente acha essas pessoas que nos ajudam. Ai, tá vendo? Agora tá mais firme, ó. Posso subir sossegado. Obrigadão, cara. Porra, obrigado, meu irmão. É difícil achar alguém aqui, né, meu? E eu trabalhando até uma hora dessa, cara. Agora eu quero ver como é que eu vou descer, né, meu? Tô meio com medo de trope... Ai, caramba! 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 Que pariu, meu? Que pariu, meu? Se liga, ô, banana. Ô, banana. Apóia o pé aqui assim, ó. Isso, fica melhor. É só dois baldes aqui, porque tá cheio de coisa aqui, entendeu? Ai, caramba! 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 Sem querer, espera aí, meu irmão. Onde é que você vai? Oi, espera aí, meu irmão. Onde é que você vai? Para aí, meu irmão. O que você vai me pegar? Você vai pegar aqui? Tá solidário, ajudando aí, né, meu irmão? Poxa, é difícil ter alguém assim, cara. Obrigado mesmo. Ai! Olha, sujando todo. Putz, é jogo duro, mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui direitinho. Sem querer, desculpa. Sem querer, meu. Não, é que eu tropecei aqui e aconteceu isso assim em você, ó. Sem querer. Meu mesmo, sabe o que que é, meu? É na hora de descer aqui. Eu tenho que tomar um circuito. Deixa eu ver como é que eu vou descer, cara. Puxa lá, vida. Esse chinelo tá escorregando. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, meu irmão. Eu escorreguei aqui, meu irmão. É, meu irmão, desce. Desce. Olha aqui onde você vai. Desce, desce. Cala a boca, desce, desce, mano. Desce, 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 desce. Calma aí, meu irmão, calma aí. Calma aí, brincadeira, brincadeira. Desce, desce. Desce, desce.